Eu sinceramente acho muito curioso como o Carisma, a persona de Nate Diaz, hipnotiza, prende a atenção do público americano. E por favor, não me entendam errado, eu gosto do cara, acho ele um ótimo lutador, não extraordinário, mas ótimo. Agora, verdade seja dita, em abril de 2020, ele tem pouca ou nenhuma relevância esportiva dentro do UFC. Ele sequer é ranqueado entre os leves, a sua categoria de origem, e tá em décimo na lista até 77 quilos, uma divisão em que ele é apenas um mero turista. Tanto que o seu retrospecto nessa faixa de peso é bem ruim, em 8 lutas são 4 vitórias e 4 derrotas. E também não nos esqueçamos que ele foi brutalmente batizado na última rodada por Jorge Masvidal, o Jesus das Ruas. Ainda assim, o mata-leão que encaixou em Econo McGregor, em 2016, segue rendendo até hoje dividendos a esse anti-herói. Naquela ocasião, o Diaz foi de uma bolsa declarada de 40 mil dólares para ao norte de 1 milhão por aparição. E hoje, ele é o quarto lutador ativo em todo o UFC, com mais seguidores no Instagram. Abrindo parênteses aqui, ele perde para o Habib, para o próprio McGregor e para o John Jones. E olha que ele nunca vestiu um cinturão, nem aquele de mais casca grossa, né, que acabou ficando com mais Vidal. Mas ainda assim, a popularidade o mantém constantemente na cara do gol e, pelo visto, ele vai ser convocado em breve. Em primeiro lugar, com tantos eventos cancelados, o UFC naturalmente vai precisar do que tem de melhor à sua disposição para o resto do ano. E a popularidade do Nate certamente ajudaria a resolver essa equação. Em segundo lugar, não sei se vocês lembram, mas há 4 semanas soltei um vídeo aqui no canal dizendo que Econo McGregor estava em cheque mate, que a sua única opção era Justin Gates. E como vocês já sabem, Gates aceitou o chamado da empresa para substituir Habib no Magomedov e vai enfrentar Tony Ferguson no próximo dia 9, né, 9 de maio, valendo o cinturão interino dos leves. E aí não tem jeito, o vencedor dessa luta terá que necessariamente encontrar o campeão Habib. Vai passar um Ferguson em posse de um segundo cinturão interino, vindo de 13 vitórias consecutivas, é absolutamente desumano. Eu viro o Unabomber aqui do Rio de Janeiro e mando artefatos explosivos para a caixa postal do Dana White. Fazer o mesmo com o Gates, tendo vencido o Ferguson com meio camp, também não rola. E aí eu pergunto a vocês, o que sobra para o homem mais rentável da história do MMA? O perdedor dessa luta? Bom, acho meio improvável, até porque este certamente vai estar bem avariado no dia 10 de maio. E acho que o ego do McGregor também dificilmente aceitaria essa solução. Entre os meio médios, a única opção minimamente viável continua sendo o Jorge mais o Vidal. Também striker, ex-peso leve, não é muito maior que o McGregor, veterano e por aí vai. Mas para isso, teríamos que tirá-lo de uma disputa por cinturão, e Kamaru Usman ficaria num mato sem cachorro. Você praticamente mela ali o topo da divisão de cima. E McGregor ainda precisa topar um homem maior, sem a intenção de seguir carreira nessa categoria. Acho improvável. O Dustin Poirier já nocauteou no primeiro round, não ganharia nada concedendo essa revanche. Dificilmente ele poderia fazer melhor do que na primeira ocasião. É mais ou menos o caso dele com o José Aldo. E o Dan Hooker ainda não tem moral, cartaz para isso. Então, como bem apontou o repórter Ariel Hawane, da ESPN americana, a trilogia com o Nate Diaz pode muito bem ser a melhor opção que McGregor tem no momento. Até porque o irlandês certamente não reclamaria de embolsar dezenas de milhões de dólares por compromisso com o adversário que ele sabe que pode vencer. Para mim, no entanto, esse casamento não tem apelo algum. Preferia ver McGregor vs. Charles do Bronx, McGregor vs. Tyron Woodley ou qualquer coisa ainda mais exótica. Mas, de novo, quem financia o Ultimate é o público americano. E é inegável que lá o bad boy de Stockton vende. E o mais bizarro para mim é que se o Diaz estiver na ponta dos cascos motivado pelo encaixe de jogo, não é luta fácil para o McGregor. E se ele vence, meus amigos, vai sim ter Tyron Shot. A conclusão que eu deixo, então, para os lutadores que me assistem é invistam também em personalidade. Às vezes, ela abre mais portas do que socos e chutes. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa arrastadíssima trilogia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem, eu falei sobre Anderson Silva, que foi alvejado pelo treinador de Chris Weidman porque ele contou uma história muito curiosa ao canal oficial do UFC no Brasil. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.